Vim de longe, vou mais longe, quem tem fé vai me esperar Escrevendo numa conta, pra junto a gente cobrar No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar Noite e dia, vem de longe, branco e preto a trabalhar No dia que já vem, e o dom do Senhor de tudo, sentado manda eu dar E a gente fazendo conta, pro dia que vai chegar E a gente fazendo conta, pro dia que vai chegar Mariero, mariero, quero ver você no mar Eu também sou mariero, eu também sei governar Maneira de dar em dor, vai descer até quebrar É a volta do cipó de arueira no lombo de quem mandou dar É a volta do cipó de arueira no lombo de quem mandou dar Com o fim de longe, vou mais longe, quem tem fé vai me esperar Escrevendo numa conta, pra junto a gente cobrar No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar Noite e dia, vem de longe, branco e preto a trabalhar E o dom do Senhor de tudo, sentado manda eu dar E a gente fazendo conta, pro dia que vai chegar E a gente fazendo conta, pro dia que vai chegar Mariero, 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 quero ver você no mar Eu também sou mariero, eu também sei governar Maneira de dar em dor, vai descer até quebrar É a volta do cipó de arueira no lombo de quem mandou dar É a volta do cipó de arueira no lombo de quem mandou dar É a volta do cipó de arueira no lombo de quem mandou dar